Começando a comparação, o Samsung Galaxy A80 é um smartphone 4G dual-chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Mi 9 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 15,7 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A80 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela. Já na parte da frente do Mi 9, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Agora, na parte traseira do A80, vem a câmera principal e frontal rotatória tripla de 48 e 8 megapixels e HQ VGA 3D com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Mi 9 traz a câmera principal tripla de 48, 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A80 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Mi 9 também vem com Android 9, mas com processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 3.700, o A80 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Mi 9 conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 64 ou 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A80 são as câmeras com inteligência artificial e o desenho grandão com boa pegada. E os destaques finais do Mi 9 são o botão Google Assistente, a função de controle remoto e as câmeras com inteligência artificial e foco a laser. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.